Ajoinho, pra espantar a dor Meu nome é Amanda Magalhães, eu sou cantora, moro em São Paulo Sou terapolitana, cantora Eu sou Dani Vieira Eu sou Gabi da Pele Preta, sou cantora, pernambucana Eu sou Silvia do Fraier, cantora carioca E esse ano, o Bradesco, que patrocina os quatro maiores carnavais do Brasil Nos reuniu para vivermos juntas a cultura de cada uma dessas cidades Começamos em Salvador, fomos a São Paulo, Recife, Rio A gente vai compor e gravar uma música juntas sobre esse encontro nos quatro maiores carnavais do Brasil Eu acho legal essa ação de unir mulheres pra compor juntas Porque essa representatividade, a gente vem falando dela, ela é importante em todos os espaços E na música ela não poderia ser diferente também A música amplia a minha voz Quando eu consigo falar a partir dela De coisas que a gente sempre desconforta em falar no dia a dia Essa música fala sobre tudo que a gente queria dizer Sobre carnaval, sobre ser mulher num país tão carnavalesco Acho que faz muito sentido essa música pra mim e pra cada uma delas Nós sendo mulheres e brasileiras e de tantos carnavais diferentes Acho que nós quatro temos sede de vida Somos quatro mulheres vivas, fortes Cada uma com uma história muito diferente Acho que a gente se encontrou muito nas diferenças E ver o Bradesco viabilizar esse encontro entre a gente, as cantoras, nessas cidades É também valorizar a arte da gente Mas buscar dentro dessa alegria também uma forma de falar de respeito, de cuidado, de evolução, de transformação E a música fala sobre tudo isso E desse axé Que a gente conseguiu encontrar nas quatro capitais Eu me sinto realizada assim Por ter conseguido expressar Tudo que eu senti nessa vivência, nessas viagens Porque a gente tá conectada e a gente vai se reencontrar sempre, sabe Eu quero ela ir sempre perto A gente já tá querendo saber quando é que vai rolar o próximo encontro E aí